E aí galera, WSERIE GAMES aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês um jogo grátis por bug, galera é realmente um jogo grátis por bug, tá bugado, porém tem algumas coisas que eu tenho que deixar claras aqui pra vocês. Como vocês podem ver galera, trata-se do Doom Eternal, vocês conseguiram ver aí na thumbnail e também no título do vídeo, porém eu já tenho que deixar claro aqui no começo do vídeo que vocês precisam da Playstation Plus pra fazer esse bug e também que eu não tenho certeza se vai dar pra jogar o jogo embora ele esteja bugado, a parte que do jogo esteja bugada, beleza? E eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Muito obrigado aí aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditar no meu trabalho, estamos aí pra bater a marca de 3.100 inscritos, faltam só 2 inscritos, galera, pra gente bater essa marca, então eu conto muito aí com o apoio de vocês. Muito obrigado, ativem todos vocês sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí, galera, é isso aí, possível jogo grátis aí no Playstation 4 e no Playstation 5 agora, galera, e trata-se do Doom Eternal Battle Mode, galera. O modo online do Doom Eternal que era vendido separadamente antigamente, mas que agora encontra-se indisponível pra você poder pegar, encontrava-se. Eu peguei recentemente na Playstation Plus o Doom Standard Edition e o Battle Mode vem incluído dentro desse Doom, galera, só que um inscrito do canal chamado Matheus Alonso falou pra mim que dá pra pegar o Battle Mode de modo separado se você pegar ele pelo aplicativo da Playstation Plus. Então eu fui lá, peguei, recebi o recibo de compra, tudo normal, com o valor 0,0,0 e de início eu achei que tivesse dado certo. Só que quando eu coloquei pra baixar, o que começou a baixar aqui em casa foi o Doom Eternal normal, normal, da Playstation Plus com símbolozinho e tudo. Agora resta saber se o Battle Mode vai se separar quando o download concluir, ou se ele vai ficar incluso dentro do jogo original e isso vai fazer o jogo original bugar. Relembrando, o recibo do Battle Mode chegou com 0,0,0 na minha conta, só que tá baixando junto com o jogo completo, então vou esperar concluir o download e assim que eu tiver mais novidades eu trago aqui pra vocês. Mas vão lá no aplicativo agora e baixem o Battle Mode do Doom Eternal. Então é isso aí, galera, como vocês puderam ver, trata-se aí do Doom Eternal, aquele Battle Mode lá, aquele modo de batalha do Doom, que é o modo online onde você vai poder curtir com seus amigos. Ele está embutido no jogo base, galera, e aí o que acontece? Quando eu baixei o Battle Mode eu recebi realmente o recibo de jogo grátis com saldo 0,0,0, porém quando eu coloquei pra baixar pelo aplicativo, o que tá baixando aqui no meu console é o Doom Eternal normal com o símbolo da Plus. Então resta saber se depois que o jogo todo baixar o Battle Mode vai ficar separado ou se vai estar incluído dentro do jogo. Mas eu vou trazer essas informações aqui pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova entrada da vida que nós estamos vivendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, falou... Até...